Perigosa pra caramba Perigosa pra caramba Tá fumando? Mas é perigosa É Tem que olhar pra ele também Mas chegou, tem que pegar Afinal vai Fala tua, Tite Tite, você passa Mas não humilha Mas não humilha Mas não é? Amém? Tite 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 E aí 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 O cara é patrão, velho! Filma, filma, filma! Yeah! Come on! Porra! Clipado, hein? Foi pra poucos, velho! Eu vi o cara foi essa semana lá Descer de moto é muito mais seguro Vai, vai, vai! Fazer um filminho aí Ah, eu desço melhor de bike Eu também A moto é muito pesada, cara Nessa Velô você não desce Parem, parei! Parem, parei! Parem, parei! Parem, parei! Eu... Aqui nós vamos sair dentro do cerdo Eu peguei a direita aí Que eu tava com a estrada Fiquei com o meio dia aqui Entendeu? Aham! Ali nós sai um quilômetro do cerdo Aqui mesmo não sai bem, não! Vocês escolhem as estradas Que show de bola! Aeee! Pô, descida da hora, mano! Só que essa descida é melhor que a outra A outra tem muita pedra É essa não A outra é pedigosa É essa não Vamo! Vamo! Pra cima do XTR A estrada dos toques Esquerda Zero Zero, bué! Eu achei que não tava agora Hã? É, eu sei! Chegamos Agora nós estamos um, dois quilômetros É Mas é bom pra mim, né? É, eu sei! É, você... É. É, é... Obrigado.